3, 2, 1 e vai. Ai caramba, tenho que invadir a casa do Duende Verde, porque eu preciso da vacina. Cadê ele, cadê? Ah, adivinha quem está atrás de você? É, sou eu mesmo. Você quem? Eu não consigo saber quem é. Mostra com a mão nos meus olhos. Ai, é o Duende. Tenta adivinhar. É o Duende Roxo? Não. É o Duende Verde. Aquele que acaba com tua sede. Toma. Meu Deus. Ai, caramba. Agora eu vou para o meu lugar secreto. Ele é muito maligno e ele está guardando as vacinas secretas aqui dentro da casa dele. Aqui, deixa eu dar uma olhada. Ravena. Você vai ficar preso aí aonde você está, porque eu deixei você infectada. com Aids do Homem-Aranha e eu só vou te curar com a vacina que está lá embaixo, mas você não vai nunca acessá-la. Droga. Ela está com a doença Aracnídea Master Plus 3. Aranha Master 2.0. Ai, meu pai. Essa doença é muito ruim e ela vai morrer em 10 minutos. Nós precisamos solucionar esse problema com a vacina super secreta. Ali a senha tem... Ai, tem teia nos meus olhos da última batalha com o Homem-Aranha. Graças a Deus que ele não viu. Ai, caramba. Ai, caracoles. Deixa eu mexer aqui nas minhas coisas. Será que ele guarda a vacina bem ali? Deixa eu me esconder aqui nesse vão. Aqui, pronto. Ótimo. Nossa, ele está mexendo no computador no ar. Pronto, meu computadorzinho aqui invisível. Quero escolher o Homem-Aranha invisível para ninguém saber o que eu estou fazendo. É muito suspense, muito suspense. Desde o início do vídeo. É embaixo, embaixo. Ele desceu, desceu, desceu. Agora eu pego isso daqui. A vacina, a vacina está ali. Olha quanto... Nossa. Olha só como essa Homem é foda, Ed. Deixa eu jogar um negócio para distrair ele ali. Aí ele vai olhar e eu vou... Meu Deus. Olha uma bola bem ali, ó. É, aperta a linguiça. O que é isso? Eu estou vendo alguma coisa aqui. O que é que tem aqui? Não, eu joguei lá, ó. Como é que ele está vendo ali? Ah, opa. Aqui, 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 aqui. Duende, seu maldito. Mercenário maldito. Vamos batalhar. Eu vou te comer, seu bolo, otário. Não, não. Eu vou te dar a cabeça na minha prisa. Toma, toma. Eu quero a paz, eu quero a paz. Ai, meu Deus. Ai, eu te odeio, dedo de verde. Toma aqui, foda. Aqui, ó, foda. Aqui, ó. Otário. Vem, 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 vem. Toma. Ai, ai. Aqui. Anoréxico. Toma, toma. Toma, então. Ai, meu Deus. É um terremoto. Meu Deus, está tudo tremendo. Ai, caramba. É um terremoto, é um terremoto. Ah, passou, passou, passou. Ótimo. Ele desapareceu porque ele é otário burro. Agora, finalmente, eu posso roubar todas essas cargas de vacina. Vou roubar aqui. Pim, 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 pim. Yes. Guardei tudo no meu cinto secreto do aranha. Agora eu posso subir e sair dessa casa. Não, duende. Quem é otário burro agora? Não, duende. Me tira daqui, por favor, duende. Eu me emporo. Vou te jogar nesse antídoto. Na verdade, eu morro. Toma, otário. Ha, 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 ha. Pronto, ha, 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 ha. Desapareceu, estou com a Raveninha. Vou fazer ele sumir daqui e nós vamos para outro lugar. Não, 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 Ravena. Não, não pode ser, não pode ser, não. Toma. Ha, 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 ha. Tchau pra você. Vai me procurar agora no meu castelo. Não, volta aqui, Amir. Eu me aramei doente. Ai, droga, droga. Eu vou ter que perseguir ele. Vou ter que perseguir ele e seguir ele até a localização secreta, onde ele colocou a Ravena Bruxinha. Ha, ha, ha. Pega o veículo, Amir. Pega o veículo. Aqui. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ai, vai, vai. Tio Ben, eu falei que não era uma boa ideia ter um caminhão. Aqui, 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 aqui. Vai, 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 vai. Vamos correr. Vou atrás. Diretamente para a localização secreta. Tenho que seguir ele. Ele está com o planador dele. Vai, vai, vai. Não posso perder ele de vista. Meu Deus, o mundo está bugado. Ha, 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 ha. Pera na minha frente. Nossa senhora. Tá, ele está indo para cá, ele está indo para cá. Aonde? Aonde será que é essa localização secreta? Direto para Sandy Shores. Caramba, tá, vou para Sandy Shores, então, seguindo ele. Eu espero descobrir aonde que é. Ali, ele está, ele está por ali, ele está por ali. Meus veículos estão todos aqui. Coleção de garros. Ai. Calma. Pronto, né? Um carro novo. Um carro novo? Ah, vou adorar para a minha coleção. Não. Já sei o que eu posso fazer antes dele. Ai, droga, ele já foi. Eu ia dar uma bomba no veículo. Aqui, não dá tempo. Vou estacionar bem perto do meu. Eu adoro meus veículos. Só que não explodam todos, né? Pronto, 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 pronto. Aqui. Pronto. Ah! Ah! Me dê a bruxa! Ah! 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 Não, a minha aranha. Você vai acabar com meus Teslas! Nunca! Me dê a bruxa! Cadê a bruxa? Vai. Cadê? 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 Cadê a Ravena? Aqui, ó. Hã? Meu Deus do céu! Filha da manha! Toma! Duende verde! Eu nunca vou deixar você dominar a cidade! Toma! Pruxa! Você nunca vai encontrar a Ravena! Claro que eu vou! Sobe, sobe, sobe! Você não deixa nem ter graça, né? Ah, meu Deus do céu! Sobe, sobe! Eu sou aquele duende que... Meu Deus do céu! Uhul! Ah! Não dê sossego pra ninguém! Eu sou um capeta! Não! Não é possível! Não, não, não! Ah! Ah! Calculado! Olha só esse câmera! Olha o meu câmera! Eu vejo por dentro! Ele prejudicou a minha visão! Eu não tô enxergando nada! Entra aí! Cadê a bruxinha? A bruxinha? Vou te falar onde... Deixa eu entrar! Deixa! Entra aí! Agora eu vejo o seu amigo! Vai bem reto! Vai reto! Ah! Vai reto! Vai reto! Isso! Você já vai enxergando a bruxinha! 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 Ali ela é na direita! Aqui, ó! Ali a bruxinha! Ai, não! Ela tá chorando! Droga! Ela está chorando! Meu Deus! Eu não tô enxergando nada! Tu me tocou uma... Uma balinha! Ai, meu Deus! Volte aqui, doente! Eu vou matar ela, hein! Eu vou te dar o último tiro! Bem! Só mais um de vingança e mais um que eu tô... Yes! Agora eu vou salvar a bruxinha! Oi, bruxinha! Como você está se sentindo, minha linda? Ah! Ela tá chorando! Tadinha! Calma, bruxinha! Eu vou te tirar daí! Quero uma vacina! Quero uma vacina! Deixa eu te tirar daqui! Deixa! Deixa! Então sai! E... Pronto! Pronto! E aí? Eu te resgatei! Ai, tá bom, meu Deus! Obrigada! Tô até algemada! Qual que era o título do vídeo mesmo, Ravena? Uma coleira invisível! Eu estava doente! E ele tinha um monte de... Ai! Eu vou ter que te vacinar agora que eu roubei as vacinas! Ai, lembrei! Aqui! Deixa eu pegar aqui! Peraí, peraí, peraí! Peraí, eu me... Mais de tudo! Calma, calma, calma! Vacina! Yes! Apliquei a seringa na Ravena! Ela ficou curada da doença! Yes! Será que ela vai levantar a Vivi e Bela agora dançando matoê? Oi! Você levantou, Ravena! É como se você tivesse tirado a minha parte ruim, né? Graças a Deus! Yes! Eu salvei a Ravena com uma vacina! Obrigado, bruxinha! Agora, vamos viver felizes para sempre! Tchau, pessoal! Galera, o Homem-Aranha salvou o dia mais uma vez vacinando a sua amiga Ravena Bruxinha! Até a próxima e tchau!